Eu tô bula, olha o que você quiser, ai que nervosinho, amiga tranquila Olá meus amores, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui comigo, gente, realização de sonho, de tiete É né, mas gente, eu tive quase que implorar pra ela gravar esse vídeo comigo, eu tô a semana inteira blá 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 no ouvido dela Pior que é mesmo, pior que é mesmo, não para em casa né Sandrine Mas hoje ela foi com a maior boa vontade de vir aqui gravar comigo, muito obrigada Vocês sabem onde eu estou né, tô aqui na casa da Sandrine hospedada Minha hóspede assim tipo, de luxo Ah, quem, nossa, esqueci, fiquei nervosa, fiquei vermelha Para amiga, minha visitinha ilustre Gente, vocês não tem noção de como é maravilhoso estar aqui com a Sandrine Eu vou gravar um vídeo, vou mostrar tudo pra vocês, falar pra vocês sobre como eu vim parar aqui Mas ela tá me emprestando o cantinho dela pra gente gravar Me casa, tu casa Prestando nada gente, é dela também E vocês pediram tanto a nossa collab né, que a gente está aqui hoje fazendo a nossa collab tão querida E hoje ela teve uma ideia muito legal, fala você, explica você como é que foi Eu simplesmente futuquei nas coisas dela, porque ela veio do Brasil né gente Cheio dos produtinhos nacionais, que é o que eu não tenho acesso Aí sai catando todas as coisas, ela fala, quero, 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 me fala se é bom, entendeu E ela fez o mesmo, ela futuquei, aliás gente, eu falei no meu vídeo, vou repetir aqui Eu já falei pra ela, amiga faz um vídeo, porque minhas meninas vivem pedindo pra eu fazer vídeo de tour pela penteadeira Entendeu? E eu assim, pela correria, pelo tempo eu não faço, a amiga invade meu quarto, grava lá, faz o tour na penteadeira E ela tá aqui ó, não é por falta de falar gente ó É verdade Coloca aqui nos comentários Ela é muito desapegada, é eu que sou tímida, bicho do mato, eu fico nervosa de mexer nas coisas dela, sabe? E ela fica, vai, grava! Mas eu vou gravar, prometo, prometo Quero saber E ela teve essa ideia muito legal, inclusive ela fez, nós já gravamos um vídeo dela falando dos meus produtos Que eu trouxe, quais que ela compraria, que ela gostaria de ter E eu tive a difícil tarefa de escolher, vocês não tem noção que isso aqui é uma loja Isso aqui é uma loja, vocês não tem noção da quantidade de produto que ela tem Você pegou menos que eu ainda Não é ela Sabe por que eu fiquei perdida, cara? Eu falei, gente, eu quero tudo Mas o vídeo vai ficar muito grande Então eu peguei assim, algumas coisas, eu vou mostrar pra vocês agora Ela vai me dizer se é legal ou não Vou começar falando dessa paleta aqui, que é sonho Gente, eu não sabia que ela era linda assim, ó Que é a Naked Reloaded, ainda vende dela? Vende, ela ainda vende Mas, amiga, eu vou ser super sincera com você Eu tenho mega coleção da Naked, gente Eu falei em algum dos nossos vídeos da Colab, aí que eu coleciono, eu tenho todas Mas, assim, essa aqui eu usei tão pouco, amiga Mas eu tenho mais pela coleção, entendeu? Mas, assim, todas as paletas da Arbor de Kay, pra mim, são maravilhosas, sabe? Todas Mas essa eu ganhei deles mesmos, eles que me enviaram Mas eu falar pra você, tipo, ó, eu usei, achei maravilhosa Eu usei muito pouco Mas nada pra falar sobre a pigmentação Ela é linda A pessoa é chica, ela recebe, ela tem recebido da Arbor de Kay Tá bom pra vocês? Ai, não Mas eu amei, foi embalagem, cara É tipo de carteira, é diferente das outras, né? E as cores eu amei também Eu acho que eu compraria Mas eu entendi o que você falou Tem outras mais bonitas, né? Essa é a minha gaveta, né? É, é Não, tem outras tão bonitas quanto Mas é porque você viu quantas paletas que eu pego? Sim, vi mesmo Fiquei bem perdida Gente, não brinquem comigo Porque eu não vou mostrar tudo que eu gostaria Porque a gente ficaria aqui três dias falando de maquiagem Mas eu vou falar pra vocês algumas que eu amei, assim A próxima Olha isso, cara Isso aqui é amorzinho demais, né? Ai, amiga, só tenho pena de usar Essa é pena mesmo Tipo, não tá usada mesmo, tá? É a paleta da Barbie para a Colourpop, gente Olha isso Não tem nem um dedo aqui Se você pode ter uma dedada, tem Tá virgem A paleta está virgem E eu tô com todo cuidado do mundo, né? Olha isso Não pode meter o dedo, amiga Não vou meter, não Coloca Coloca o dedinho É porque eu não preciso falar nada Sobre a pigmentação das sombras da Colourpop Porque eles são meus parceiros, né, gente? Eu trabalho com a Colourpop Então eu tenho muito produto da Colourpop Mas calma, eu vou passar alguns pra Sally também Pra ela fazer vídeo pra vocês Mas a pigmentação deles, assim, são incríveis Gente, vocês não têm noção Gente, Colourpop, pra quem não conhece É uma marca dos Estados Unidos Super acessível, mas assim Super acessível perto Se você for comparar, por exemplo, com a Kylie Jenner Acreditem se quiser É a mesma fábrica Kylie Jenner fabrica os produtos com a Colourpop Só que com... Estou chocada com isso Com o triplo do preço, gente É o triplo do preço da Colourpop Só que é feita lá Entendeu? Então, a Colourpop, ela tem produtos uns mais lindos que os outros Sabe? Ela faz produtos por coleção Essa coleção da Barbie, ela só pegou a paleta É Mas tem vários produtos, assim, da coleção, sabe? E aí eles fazem da Disney Nossa Maravilhoso E olha isso aqui, gente Esse é super poderoso Gente, vocês têm noção É Colourpop também E olha isso, cara Olha isso A cor desse blush Que coisa linda Realmente, a Colourpop é uma das minhas marcas favoritas Porque é super acessível Os produtos são de muita qualidade E tipo assim As embalagens, cara É coisa de outro mundo, sabe? Essas coleções são muito legais, né? Nossa, gente Olha Eu vou falar pra vocês Pra mim, é um orgulho, assim, trabalhar pra eles Eu tenho falado isso nos meus vídeos Nos meus stories lá Porque Porque Nossa, eu sempre sonhei Desde a época dos batons Eles começaram com os batons líquidos, né? Que pareciam os da Lime Crime E assim Quando eles me chamaram Quando eles me convidaram E eles deixam gravar meus vídeos em português, gente Isso é muito legal, né? Eles deixam Então, assim Pra mim é uma realização Eu sou muito mais feliz, assim Trabalhando pra Colourpop Do que se eu trabalhasse pra uma marca chique Como o Dior, por exemplo Nossa É uma realização Eu amo os produtos Sou muito suspeita Ela tem muita coisa Mas óbvio, né? Ela trabalha com eles Ela tem tudo que vocês possam imaginar Cada coleção mais linda do que a outra Mas eu trouxe essas duas aqui Só pra vocês terem uma noção Mas é claro que, tipo Tudo é muito maravilhoso Gente É muito incrivelmente Agora vamos falar dessa paleta Que essa paleta aqui Ela é Ela é Cara Ela é muito antiga Mas eu nunca tive Todo mundo falava, né? Teve várias paletas Que foram inspiradas nela, né? Que é a paleta Glow Kit Da Anastasia Beverly Hills Que é linda, né, gente? Todo isso aqui já tá Né? Como é que fala quando tá Passado? É, tá tipo passado Essa paleta já saiu da moda Vamos dizer assim Porque muitas paletas vieram Inspiradas nela Mas, gente Eu ainda queria Por quê? Não tive Na real A real é Essa Eu não tive Então, tipo É muito maravilhosa Nossa Mas, gente É muito maravilhoso Olha isso Aproveitem, gente Vou interromper aqui a amiga, tá? Enquanto ela tá aqui namorando a paleta Sugestão de vídeo pra ela Pra ela gravar um vídeo Usando só as minhas maquiagens Pra ela Gente, eu já falei tanto pra ela Mexe, amiga Abre Pega Usa Faz Entendeu? Ela fica nervosa comigo Eu sou muito bicho do mato, gente Ela sabe que eu sou bicho do mato É verdade Não, ela não é bicho do mato, gente Ela é educada demais, entendeu? Se fosse o contrário Eu não seria Deixa eu ver Deixa eu ver Só que ela é educadinha demais Então você vai fazer maquiagem Usando só meus produtos Fato Fácil Só não dá pra usar base É, a base não vai dar Vai virar Prontântica Próxima collab Vocês já dêem sugestões aí Que ela já fica na nossa próxima collab É verdade É verdade Boa ideia Ela tem as melhores ideias É verdade Vamos fazer o que Outro produto que eu sempre quis também E ela tem todas as cores, eu acho Que são esses iluminadores da Beca, né? Não tenho todas, não Não? Eu tenho alguns só Acho que eu tenho umas três, na verdade E eles, como é que fala? Eles faliram? É, eles não faliram Quer dizer, eu acho Não é bem essa palavra Eles anunciaram durante a pandemia Que eles não deram conta De continuar com a marca Que eles iam descontinuar A partir de setembro desse ano Eu fiquei arrasada Foi o maior sucesso no Brasil, né? Nossa Aqui também acredito Eu ainda nem tenho aquele que eu realmente queria Esse que você pegou a Opal, não é? Opal, isso Mas tem um que se eu não me engano chama Champanha Alguma coisa assim Uma corzinha bem famosinha deles Que eu acabei nem tendo ela também Mas agora é difícil de achar, né? Porque... Na Sephora ainda tem Ah, é? Mas... Vamos ver Tomara que eles fiquem, né, gente? Porque é uma marca tão boa Muito boa Qualidade sensacional Tem essa cor aqui também Que é Lilac Lilac, é Lilac, né? Lilac Linda Inglês péssimo, né? É nada Olha que coisa linda, gente Ele é meio furta-cor, tá vendo? Ele é muito bonito Então, tipo assim Esses produtos são muito sensacionais Fiquei tristinha quando eu soube que eles iam descontinuar a marca Enfim Mais coisa da Colourpop que eu vi Que eu fiquei apaixonada São esses quartetinhos Olha que coisa lindinha Eles são bem pequenininhos, né? Pra levar na bolsa É muito legal, né? É muito bonitinho Deixa eu ver Escolhe, Miga, qual que você quer Pode pegar uma pra você Já escolhe Gente, ela já me deu tanta coisa Que eu fico até com vergonha, gente E nada Da Colourpop eu ainda nem separei Esses produtinhos que eu vou dar pra ela, gente Mas eu vou separar Olha que linda Eu fiquei muito apaixonada Eu fico com vergonha Eu fico toda quente Vergonha do que? Só porque eu tô te dando a paletinha É, eu sou muito lindinha Ah, você quer que eu não fale, então? Não, pode falar Ah, seja você Tá Que eu fico sem graça Fala, não Fala, obrigada, amiga Pronto Obrigada, amiga Aí, pronto Cara, é muito linda Essas paletinhas Pra você levar na bolsa É muito maravilhosa Ela tem uma coleção imensa E agora eu preciso falar De um produto que Tipo, que coração Cara, eu conheci através dela Essa marca Porque eu nunca tinha ouvido falar Que é a Pix Que ela também trabalha com a Pix Tá bom, gente? Pra vocês É uma mulher internacional Uma mulher com as melhores marcas Que trabalha com as melhores marcas Vamos respeitar Não, mas eu sou obrigada A fazer uma ressalva aqui, gente Apesar de eu trabalhar Com algumas marcas importadas Eu sou a maior puxa-saca Dos produtos nacionais Isso é verdade Eu sou puxa-saca pra caramba É verdade Como é E aí eu também conheci Vários produtos nacionais Com ela Tipo, enfim Ela é uma super influencer, né? Estou aqui super honrada Nada Aquela puxa-saca Mas esse blush aqui da Pix Eu fiquei apaixonada Quando ela mostrou No vídeo da Colab Também Eu acho que foi um vídeo seu Ela já favoritou ele Ele é muito legal Que ele é em bastão Como é que abre isso? Isso Parece um desodorante Isso Sabe aqueles desodorantes? Ele tem várias cores E é cremoso, né? Que a gente tá meio viciada Nesses blushes cremosos Gente, é muito maravilhoso Essa marca é muito incrível Os produtos são muito lindos Assim, maravilhosos, né? Sandrinha Ah, eu amo Eu sou suspeita, gente Tipo assim É de nível altíssimo Isso porque ela não foi Ainda falei pra ela Amiga, vai olhar os meus skin care Ela não foi Eu não tô vendo nada aqui Ela não foi Porque fica lá no meu banheiro Mas os produtos de skin care deles Assim, são maravilhosos É muita coisa que eles têm, né? Muita Muita Tipo assim, você fica perdido No meio de tanta coisa Então, trouxe só pra representar a marca Mas é, assim Muito amor Muito amor, muito amor Agora um produto que ela super me influenciou também Que eu conheci, acho que através dela E, né? Mais ou menos assim Deixa eu falar Respira, Marcele Você tá vendo como é que eu fico nervosa? Calma, amiga Um produto que ela super me influenciou também Foi essa base da Drid Ela ama essa base Né, Sandrinha? Eu adoro Não só a base Como todos os produtos deles Essa base é base nacional, gente É uma marca lá É Agora fui eu Essa base é uma Vai, amor A gente tá cansada A gente entende Essa base, gente É uma base nacional Aliás, assim Das marcas nacionais que eu tenho É uma das minhas queridinhas Eu acho que bate muita marca de blogueira, amiga Tipo, os produtos são incríveis Quem não conhece, gente Vale a pena conhecer a Drid Ela tem muitos produtos da Drid E são assim Você fica boba, sabe? São muito legais E eu quero muito experimentar essa base Inclusive, eu rodei pra encontrar essa base Lá perto de casa Não consegui comprar Mas assim, gente Os produtos da Drid Outra coisa que ela me influenciou também Super foi o blush da Drid Ah, o Filó Eu mostrei Cara, eu fiquei doida atrás daquele blush Por causa dela E não encontrei também Então, tipo Vou usar aqui sim Luz, amiga Eu não sei Porque, tipo assim Eu tô muito curiosa pra testar esse produto Outro que eu tô usando, inclusive, agora É o amorzinho dela E virou meu amorzinho também Que é esse balme labial da Visela Esse aqui Qual é a cor dele? Apaixonado? Apaixonado Essa é a cor apaixonado Que é a que eu tô usando Ele é um balme tipo tinte, né? É Que ele hidrata E depois ele seca E fica essa corzinha nos lábios Não, ele não seca Quando a... Vai saindo, né? Quando você passa a balme Ele vai saindo Só que sai o balme Mas a cor fica Isso aí Que eu ia falar exatamente Sai o brilho, sabe? Do hidratante E fica essa corzinha aqui E tipo, é muito lindo Porque parece que é A cor natural dos seus lábios E eu amei essa cor aqui Muito, muito legal Amiga, esse eu não tenho nem o que falar Porque esse é aquele que eu não tiro da bolsa, né? E tem fatores de proteção Agora que eu tenho Tem, 20 Muito bom Eu não tiro da minha bolsa Assim, tipo Quando você gosta da pandemia Eu fiquei quase um ano sem usar batom Mas isso aqui não saía da minha bolsa Não saía Maravilhoso Já quero também Agora, um produto que eu trouxe Pra representar a marca Que eu tenho muita curiosidade de testar É a Covergirl Né, Sandrine? Ah, são muito bons os produtos deles É Eu amei também Eu vi várias coisas Gente, olha essa paleta Olha esse blush Que coisa linda Ele é cintilante Nossa, ele é macio pra caramba Muito Parece até cremoso Olha isso Caramba Que coisa linda Olha E é super baratinha essa marca É verdade Vende no Walmart Caramba Eu quero testar também Agora É que eu não souja Eu já estamos acabando Eu faço isso Mica Relaxa Eu tô nervosa Porque você trabalhou muito hoje Mica, para Eu tô super de boa Ainda quero assistir filme com você Se você fica acordada Então vamos Vamos assistir Então dá Agora vamos falar de o da Beauty Porque ela tem todas quase Tem a coleção Olha essa paleta aqui Mas essa eu não recebo Essa eu comprei É Tudo bem, meu amor Tudo bem Você falou nenhum Olha isso Que coisa linda Essa é qual? Essa é a última, né? A Mercury Retrograde Essa é a nova É, ela parece que ela lançou mais uma Não lançou agora, gente? Se for é muito recente Mas assim Ela tem três Essa é a terceira Olha que coisa linda Essa paleta Que sonho Pra mim é a mais linda As paletas da Uda São muito maravilhosas, né? Então tipo Tem essas aqui também Que eu peguei Só pra As Udinhas, né? Que eu também Acho muito maravilhosas Eu, tipo assim Eu comprei Essas paletas Pra comparar com as da Ruby Rose Ah, é? É uma pessoa maravilhosa, né? Pra não me falar a verdade Só pra comparar Eles fizeram Inspiradas nessas aqui Nessas Udinhas Miga, não tem diferença É tudo igual É mesmo? Não, tem umas corzinhas Deixa eu ver se essa aqui tem Umas bem brilhantes Tipo, por exemplo Essa aqui do meio, sabe? Essa daqui Tipo, não chega a ser exatamente igual A cor é Mas essa daqui ainda tem tipo Um brilho Um neon Assim, diferente Sabe? Umas Umas partículas de brilho diferente Mas o restante Principalmente as mates E as cintilantes Nossa Elas são idênticas É bom saber disso, né? Que a gente economiza Tô certeza Mais coisa da Pix Rapidinho Que o meu bateria também tá acabando Olha só esse iluminador, gente Que coisa linda Linda, 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 linda Ele é diferente, tá vendo? A tonalidade dele Ele é rosinha, né? Ele é um rosinha, tá vendo? Muito lindo Esse aqui é qual? Wednesday Wednesday É quarta-feira É, quarta-feira Vamos Outra palheta da Pix Ela também não usou Virgem Olha que coisa linda Olha isso, gente Eu ainda não usei Contorno, blush, iluminador É que eu esqueci de usar Mas ela é linda Tem tanta coisa A pessoa que ela se perde Nela mesmo Agora essa aqui É, gente Pelo amor de Deus, gente Isso aqui é sonho de vida Sonho de vida Era o meu também Porque a filha é a única As palhetas da Natasha Denona Vocês sabem, né? Que eu sou muito fã da Natasha E, gente Assim, incomparável, né? Pelo amor de Deus Você gosta? O que você acha? Nossa Eu tenho umas de quinteto Mas, assim Nenhuma eu comprei A única que eu comprei Foi uma pequenininha Essa aqui eu ganhei Da Rosalima Shop A Rosalima Shop Ela vende produtos importados Depois eu vou pedir até pra Sally Deixar a roupa dela aqui embaixo E, assim Ela tem tudo o que vocês quiserem E das grandes Eu só tive essa E eu É apaixonada É um amor pra mim Porque eu adoro Pra mim Essa daqui é a minha paleta de cores, né? Nunca fiz aquele bagulho lá Que você faz Mas, pra mim É a minha paleta Eu amo Gente, que paleta sensacional Assim Superou muito as minhas expectativas O outro produto nacional Que ela super me influenciou Foi esse produto aqui Que é da Como é que é o nome disso aqui? É Angel Magic É da Katarina Hill É um produto Pra deixar a maquiagem A prova d'água É blindagem Ele serve também Pra você Se você quiser diluir A base e tal Você usa Mas eu já uso direto na pele Eu não sei se foi a Sally Que comentou, gente Alguém comentou comigo Que não gostava desse produto Ah, sim Foi eu Foi eu Não que eu não gostava Mas que alguém me disse Que não gostava No meu caso Foi amor A primeira vista Apaixonada Ele real Ele não só segura A maquiagem Como ele também Deixa Tipo assim Deixa a maquiagem mais bonita Eu não sei explicar, gente Ele é um óleozinho Ou é tipo um serum? Ele é tipo um serum Eu não gosto muito desse aplicador Ó, tá vendo? Esse troço aqui sai Isso aqui Aconteceu desde a primeira vez Mas pra mim O que me importa É o que tem dentro, sabe? Ele parece um óleo Só que ele não fica Não deixa a pele oleosa Eu não sei explicar pra vocês O que é Mas ele deixa a pele gostosa Deixa a pele macia Faz a maquiagem durar mais E deixa o acabamento mais bonito Amei, amei Eu já tinha uma curiosidade Pra testar E quando ela falou super bem É óbvio que eu já quero, né? Vocês acreditam que ela tá aqui em casa Mais de uma semana E ela não testou? Não testei ainda Eu vou testar amanhã Deixa comigo Pronto, gente Me ajuda aí E pra finalizar Preciso falar desse produto aqui, né? Que é o iluminador super Assim Das antiga também Que é aquela coisa de sonho De infância que você quer ter Que é esse iluminador Da Inglot Aqui, ó Que é uma ignorância Esse iluminador Gente, que coisa absurda Esse iluminador Passa perdão aí, amiga Gente Eu acho que tô Gente Olha isso Vou passar ele por cima Desse negócio da Catarina e Rio Que eu passei na mão É Vai, a gente mostra junto Tá, vai Olha isso É um espelho Meu Deus do céu Que coisa linda Só eles quiseram Fazer iluminador Fazer iluminador, né? Que isso Maravilhoso, né, gente? Claro que eu queria mostrar A casa toda dela Todos os fundos Ela vai mostrar Ela vai mostrar Eu vou mostrar Prometo pra vocês Que ela tá pedindo Isso mó tempão mesmo E eu Eu fico nervosa Com isso Eu fico nervosa Com isso Mas enfim Vou mostrar pra vocês Os produtinhos dela E hoje Foi só isso mesmo Porque senão o vídeo Já ia ficar Já vai ficar É Porque senão o vídeo Ia ficar muito grande Mais do que já está Mas é basicamente Isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Olha, gente Isso aqui é um amorzinho Obrigada por me convidar Pra estar aqui no seu canal Eu amei Gente Deixem sugestões de tema E fala assim Selly, fica em casa Pra gravar com a santa Escrevam aí Selly, fica em casa Pra gravar com a santa É desse nível Que eu tô meio Bem roeira mesmo Mas obrigada, amiga Obrigada Eu que agradeço, gente Por tudo, tudo, tudo Você é muito maravilhosa Você que é Vamos ver Como é que você tá no livro? Um super beijo E até a próxima Um super beijo E até a próxima Tchau Adorei, amiga Obrigada Vai ser muito maravilhosa